Maria Leal surge ousada em novo videoclipe e ultrapassa 160 mil visualizações em menos de 24 horas. Ponto e vírgula foi na passada sexta-feira, dia 31, que Maria Leal voltou a surpreender as redes sociais, ao lançar o videoclipe do tema Bate. Ponto e vírgula Maria Leal lançou o videoclipe da sua nova música Bate na última sexta-feira. Dia 31 de Março, no Youtube. Nas imagens, é possível ver a cantora mostrar o seu lado mais ousado. Ponto e vírgula em menos de 24 horas, o videoclipe atingiu 160 mil visualizações. A artista tem recorrido às redes sociais para agradecer aos fãs, mas os comentários dividem-se. Ponto e vírgula eu não fiz mal a ninguém, o que fiz eu para merecer ver isto, quando pensas que a Maria Leal não pode ser pior. Ela sempre arranjou uma forma de surpreender, nunca desilude. Estou a ouvir isto um loop. Dói-me os olhos, são apenas algumas das críticas. Dói-me os olhos, são apenas algumas das críticas.